Acesse www.djthiago.com.br Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa, para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Não é demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Tá hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for A paz pra me perdoar Mas o amor As vezes só compõe a gente Não sei Se com você é diferente O amor Mas as vezes só compõe a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração É aviões É tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Dói demais, só quem ama sabe sentir Esse passo em nossa mente, na hora de deixar pra trás Nunca mais, eu vou provar do teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Ou será, que vou viver melhor sozinho E se for, mais fácil pra me perdoar Mas o amor, as vezes só confunde a gente Não sei, se com você é diferente O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, se com você é diferente Coração 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 Coração